Olá mais uma vez, está começando mais um Tricotando e no Tricotando dessa temporada na televisão e na internet nós estamos trazendo de volta alguns dos nossos medalhões do Tricotando e sua história e uma dessas pessoas é o meu amigo pessoal, humorista e outras coisas que a gente vai falar um pouquinho no decorrer do programa o Brício Loureiro. Brício, obrigadíssimo por ter aceitado o convite mais uma vez, eu sei que sua agenda é extensa eu sei que você está bem ocupado, mas muito obrigado por ter tirado um tempinho da sua agenda para mim Não, imagina, eu que agradeço sempre que você convida, eu estou aqui Quanto você está ganhando para mim hoje? Mil e nada Ok, mil duzentos e nada, né? Isso Certo Bom, para quem não conhece o Brício, o Brício Loureiro é o seu nome de show, seu nome na verdade é Fabrício Uau, que surpresa Na verdade é Rayana É Claudecir, mas me chamam de Brício Isso Brício, você é um ator formado stand-up, né? Você é um humorista de stand-up Sim, eu faço, apesar de não ficar em pé, eu faço stand-up E se você não fica em pé, qual o nome do estilo? Aí fica wheelchair, stand-up, sit-down comedy, tá bom Fantástico, maravilhoso Esse tipo de piada que tem no meu show É, parece um show que vai valer cada centavo do seu ingresso, hein? Bem, bem Aproveite Faz uma situação especial minha com minhas piadas fantásticas E do meu produtor, que é o rei do bom humor, né? Esse é o maior roteirista de piada do mundo Exatamente Brício, tu tá no stand-up? Sim Teve uma época que eu parei um pouco Pra dar uma organizada em site, em outros trabalhos Mas eu tô fazendo stand-up, sim Já tá preparando o seu retorno aos palcos? Eu já tô sabendo Sim Eu tinha um espetáculo Inclusive que o Diogo Portugal deu o nome Que era mais que um show, uma mão na roda E ele tinha uma hora de duração E eu falava um pouco, né? Fazia piada com a cadeira, coisa e tal Mas eu tô com uma coisa nova Não tenho nome ainda Tô só escrevendo e já já coloco pra rodar aí na estrada Pra rodar mesmo que você anda É muito bom o humor, né? Maravilha E, assim, é meio redundante Mas a gente, a sua condição de tetraplégico Sim Ele tá muito presente na sua linha de humor Você, pra você, isso é um mecanismo de defesa? É uma forma de aceitar melhor uma condição? Ou pra você, é só uma forma de fazer entretenimento? Não, na verdade, eu não faço só piada com cadeirante Principalmente porque o público não é cadeirante Então, uma piada ou outra, o pessoal até ri Mas, meu, tem uma hora que fica sacal, né? Eu acho, assim, o humor Eu não gosto daquele humor que ataca Então, se for pra atacar, que seja eu Entendeu? Aquele auto-escarne, assim Mas eu não vejo que seja uma forma de aceitação Primeiro porque ninguém aceita essa condição, né? É muito... é desgastante Mas, enfim, você tem que ir pra frente e fazer piada E tanta coisa que acontece aqui no Brasil Que o pessoal faz piada Eu também vou fazer, mas comigo Sim Mas, deixa eu te perguntar Essa é uma discussão que envolve mais Tá mais pro lado racial Mas a gente vê plateias formadas por maioria de brancos E um negro no palco Zoando a condição dele de ser negro E uma plateia branca rindo, por exemplo Você não acha que, às vezes Eu sei que vai ter sim, vai ter não Mas você não acha que, às vezes, as pessoas Elas vão pro stand-up Pra rir do cadeirante Mesmo que esteja legítimo Que um cadeirante esteja fazendo esse humor Olha Você se sente confortável? Você acha que isso é real também? Eu não me sinto confortável Quando eu for fazer um texto só sobre cadeirante Agora, eu acho Que, por exemplo, é A pessoa zoando a condição dele de negro Eu acho que, assim O limite do humor é o riso Então, se ele fizer uma piada de negro e ninguém ri Vai ser a coisa mais frustrante pra ele Então, eu não vejo dessa forma Que seja uma autoaceitação Eu acho que não é por aí Na minha opinião, lógico Bom, tudo bem E, mais uma vez Por ser cadeirante e tudo mais Você é uma pessoa que não tá parada Não A gente sempre vê você movimentando Que você tem agora um carro adaptado, né? Eu tenho Foi difícil encontrar? O carro? É Às vezes, quando eu bebo, é difícil encontrar Eu ia falar Quando que eu tô no estacionamento do Extra? É É um pouco Aí você fica lá procurando e não acha Não é um problema que a gente tem que conviver, não é? Não, foi fácil Foi Como diria assistente social É uma vantagem Eu pago 27% a menos do carro E pra viajar? Se eu soubesse quem é quebrado o pescoço antes E pra viajar? Eu ouvi que você tem privilégios É, pra viajar de avião eu não pago passagem Quebra o seu pescocinho também É, gente Perde uma perna Porque eu fiquei sabendo que você deve ter ido pra Disney Você só não vai poder andar em todas as atrações Na verdade eu não vou poder andar em nada Inclusive andar, né? Mas, aí como que você tá contando pra mim esses dias no bastidor Que se você vai viajar Você pode A pessoa que vai com você paga menos? É, o acompanhante paga acho que 20% da passagem E eu não pago nada Mas é um pouco burocrático Como tudo no Brasil Mas você pode considerar isso passeio? Tipo, você pode falar que você vai sair de um lugar a passeio? Sim Ah, é? Então, eu vou pro Chile Minha amiga mês que vem Você quer ir comigo? Ah, acho que eu passo Dessa vez eu passo E a gente? Eu tenho que trabalhar Eu não sou igual o Will Que já tá com a vida ganha Ah, com certeza Gente, a gente tá rico Tô tão rico Que eu tô usando essa mesma roupa Há sete temporadas E no próximo programa também é a mesma roupa Também há sete temporadas Nossa E quando eu te perguntei de movimento Justamente eu queria saber Recentemente Não tão recentemente Você chegou até a se esborrachar numa rua Por causa de problema Numa calçada Por causa de buraco e etc E aí isso me fez uma Me veio um negócio na minha cabeça Aqui, ó Veio aqui Se pra gente que vive tropeçando Se esborrachando Como que é pra um cadeirante andar no meio de uma calçada Elas são sempre irregulares Elas são sempre Dá pra você andar de boa Como se você quiser sair sozinho Você consegue? Não dá Não dá Não dá Inclusive pavimento na rua É horrível Não tem condição Lógico Eu tenho que ser maleável Não vou tentar terraplanar o mundo Achatar o mundo Mas é bem difícil É muito difícil Sempre tem que ter alguém ajudando Infelizmente ainda O Brasil não tá preparado Tudo bem Bom Já já a gente vai tomar um cafezinho gostoso Porque eu tô assim Já tô sentindo um cheiro Inclusive de chocolate Mas antes da gente sair Conta pra mim Você não vai mesmo revelar pra gente Quando que é o seu próximo stand-up, né? Não posso Por quê? Porque o produtor pediu pra eu não revelar Vai que dá alguma coisa Vai que tem uma bomba É Mas vai ser legal Vai ser bacana Não, tudo bem Eu não vou forçar nisso Talvez você diga Até talvez você não diga Eu posso dizer quem é Araraquara Ah, que fantástico É, vai ser aqui na cidade Perfeito Ó, a gente vai pra um rápido intervalo Vai conversar com essa audiência maravilhosa Que tá assistindo a gente Oi, não, eu posso dizer pra que o meu homem morreu, né? Oi Qualquer ser que esteja vivo E a gente já volta Com um pouquinho mais de Brício Loureiro Tá bom? É isso Adilson Turismo O número 1 em viagens rodoviárias Também com pacotes aéreos e pacotes marítimos Acesse o site Conheça o cronograma de viagens AdilsonTurismo.com.br E também tem o Facebook Adilson Turismo Isaia O restaurante oriental mais tradicional E típico de Araraquara Lá no Isaia tem tatão E tem sala VIP E tem mais de 50 sugestões Para o rodízio E de terça a domingo É no Isaia Centro de beleza Depiubeli Ali da rua 2 Da Samanta Limpeza de pele Sobrancelha Manicure Pedicure Depilação E mais uma infinidade de serviços Com atenção e carinho da Samanta Depiubeli As coxinhas douradas mais famosas do mundo São as coxinhas de Bueno Você sabia que as coxinhas originais É só na mercearia Freitas Lá em Bueno Ó, atenção Mercearia Freitas Não tem filial Coxinhas originais É só em Bueno de Andrade Na mercearia Freitas Muita gente pergunta pra mim Aonde eu gravo tricotando E eu respondo Sabe aquele cafezinho luxuoso Uma delícia Lá na rua 2 Lá pra cima da rua 2 É o 575 Tem café Tem drink Cerveja Tem doce E muito mais É aqui no 575 Café Olha Estamos de volta Com um pouquinho mais de tricotando Com o Brício Loureiro E Brício Eu sei que eu forcei a barra Querendo saber Dos seus segredinhos Mas vamos continuar um pouquinho Com esse assunto de acessibilidade Há linhas políticas De atuação política Que envolvem a questão de individual Ou individual Ou direito individual Etc Pra essas pessoas Eles acreditam que o tetraplégico Cadeirante Qualquer portador de alguma necessidade especial É problema dele Essas pessoas são contra Elevadores em prédios públicos São contra rebaixar calçadas Banheiros adaptados E etc Elas são absolutamente contra Elas acham que isso é um desperdício O que você diz pra essas pessoas Que pensam assim Porque afinal Essas pessoas que elegeram esses caras E o que você pensa pra todo mundo Que tem Que você diz pra todo mundo Que tem esse posicionamento Olha, é necessário Você Ter liberdade pra andar Onde você quiser Lógico Você tá cerceado disso A gente não vê uma política Bem concreta Em relação a isso Mas, meu No Brasil Quem que não tá abandonado? Tá todo mundo assim Ao Deus dará A classe política Tá Estigmatizada Com aquela coisa de Todo mundo é corrupto Você Não tem assistência médica Não tem Escola Imagina Uma política correta Pra um cadeirante Então é meio que No Brasil A gente até Espera isso Entendeu? Certo Mas agora eu te pergunto Mas não é Não é um pouco complicado Porque Na hora que você falar Olha Eu não consigo Fazer uma cirurgia Porque tá no 12º andar Do hospital E não tem um elevador Você não acha que Nessa loja Alguém vai apontar o dedo Na sua cara E falar Tem gente morrendo De fome na África E você Quer um elevador É igual Quando o pessoal Coloriu Quando o pessoal Coloriu o Facebook Mas foi importante Porque precisou Coloriu o Facebook Para as pessoas Reacionárias Malignas E que não querem Que as pessoas Tenham o direito Para elas lembrem Que tem gente Passando fome Na África É Eu acho que É desconversar Pessoal que não tem Argumento Para falar Sobre o assunto Não tem bagagem Para isso E falam As suas groselhas Na África Tem gente Passando fome Tá meu Quando que você Se preocupou com isso Exatamente É gente Sem conteúdo Sim E vamos voltar Para a parte De alegria Alegria Eu tenho que trazer Um pacote de confete Para jogar para cima Alegria é sempre bom É maravilhoso E assim Eu se tricotando De hoje Ele é quase uma extensão Na entrevista anterior Mas é importante Te lembrar A sua audiência É A produtora Rafainha Bastos A produtora Rafainha Bastos Fez um programa Com você Uma vez Sim Era a minha estreia Em São Paulo É um canal Que chama Marca Passo Que mostra Esse lado mais humano Não tanto Mostra várias histórias Bem tocantes É muito legal Meu nome é Brício E hoje Eu vou fazer Meu primeiro show De comédia Em São Paulo Até meus 29 anos Eu tinha uma vida De uma pessoa ordinária Assim né Quando a ficha cai Meu é É trash Eu era super ativo Meu Qualquer festa Qualquer coisa Eu tava Envolvido Ou eu tava fazendo Ou eu tava De repente Cara Você se vê Dependendo De tudo De todo mundo Pra tudo O simples fato De poder Abrir o olho É Se virar Pôr o pé no chão Andar E ir ao banheiro Cara Você não pode Você tá Cerceado Dessa tua liberdade Você tá preso Doente do seu corpo Cara Você vai pra baixo Você vai assim No fundo do poço Aí eu Tomei Uma cartela De diazepam Me levaram Pro hospital Então assim Você É até Impotente Pra se matar Cara É impotência Então você vai Lá pra baixo Você vai lá pra baixo Lá pra baixo Lá pra baixo Até que você fica O saco cheio Da sua melancolia Peraí Peraí Que não é bem assim A profundidade especial Receba com muitas palmas Brício Loureiro Uma salva de palmas Oi Tudo bem, gente? Vou confessar pra vocês Eu tô nervoso Pra caramba Eu não tava nem sentindo as pernas Era Quando eu tô no palco Quando eu tô fazendo a minha apresentação Falando da cadeira E eu vejo que as pessoas riem Eu acho que é justamente isso que a gente tem que fazer da vida Rir pra ela E assim Eu me sinto Orgulhoso De poder Transformar uma desgraça Numa coisa boa E compartilhar isso com o pessoal E a galera rir junto Puta É do caralho, cara Muito bom mesmo E todas elas são focadas em humoristas? Não, não Tem várias histórias Tem Uma de um rapaz que pediu A menina em casamento Num show do Rafinha Tem uma Tem um cara que vai fazer operação Pra trocar de sexo Tem várias coisas Várias histórias comoventes Nossa, que bacana E Você é uma pessoa Que tem uma certa influência No humor No cenário de humor Sempre crescendo um pouquinho mais Você tem muitos amigos Que estão na No cenário E tudo mais E aí eu te pergunto Sobre essas pessoas No que se refere a stand-up mesmo É verdade que os artistas Trocam piadas entre si? Eles montam Montam cenas um para os outros No meio do stand-up Se é verdade Você já participou disso? Não, nunca Eu nem sei sobre isso Eu, quando eu andava Até Eu frequentava muito o Teatro Folha Lá em São Paulo E eu mandava textos Você morava lá? Isso, morava lá E eu mandava textos pro Bruno Mota Eu acho que deve existir Mas nunca me deram texto Assim, de mão beijada E... Mas se existe essa troca Eu acho, meu Muito legal Muito legal mesmo Tem que ter, né? Ninguém sabe tudo Certo Você já estava envolvido no humor Antes do seu aconselhamento? Ou não? Não Assim, profissionalmente Fazendo show, não Eu era aquele cara Que animava o churrasco Fazia as piadinhas Mas, profissionalmente Subir num palco Não Como que foi? Não sei se você quer falar sobre isso Mas como que foi esse acidente? O que aconteceu? Muita gente pergunta pra gente Ah, mas o que aconteceu com ele? O que você está disposto a falar? Não, eu estou Tranquilo Eu falar ou não Não vai mudar Minha condição É... Estava num churrasco Com uns amigos Em Bauru Que eu fiz o Nesp lá E... A gente estava comemorando Cinco anos de formado E aí, aquela brincadeira Molha, não molha Joga na piscina Eu tirei minha camiseta Falei Ninguém vai me jogar No que eu pulei Eu não mergulhei Eu fiquei em pé E nisso caiu um rapaz No meu pescoço Aí eu fiquei Formigando Tentando nadar Mas aí já tinha Acometido a medula E... Aí já era Você contou para mim Agora que você falou Sobre o assunto Que... De um bom... Ficou um bom tempo A expectativa Que você fosse Malemar Piscar os olhos Eu fiquei três meses Paralisado Da... Do pescoço para baixo Como foi para você isso? Ah, é horrível, né, meu? Você está preso Dentro do seu corpo É... Uma sensação Que eu não desejo Para ninguém Você se alimentava como? As pessoas me alimentavam Escovavam meus dentes Mas eu não... Aí veio a parte Que eu não admiti Não, imagina Você está louco Você vai ficar assim? Aí foi a parte Que eu me esforcei E estou me esforçando Até hoje É... Recentemente Assim As pessoas me perguntam Principalmente Quando vê a gente junto Mas como que ele é tetraplédico Se ele está Em uma cadeira de rodas Segurando o copo Na mão Conversando com as pessoas Isso não é uma postura De um tetraplédico Não, isso é uma postura De quem não se faz de coitado De quem não vai atrás O... O diagnóstico é tetraplegia Porém Dá para ter alguns ganhos, né? É muita... Alguns? É É, no meu caso Bastante Malemaço Você não tem o movimento Hoje das pernas Sim Você é um cadeirante Tetraplédico Até onde a gente Conhece Não é muito comum Tetraplédicos Malemaço É encadeirante Geralmente é uma cama É... É isso É triste Como que é Com a sua condição Porque você está tendo progresso Sim Continua tendo progresso Continuo Porque eu continuo fazendo exercícios É... É meio que um tetraplédico De araque, né? Mas... É o que falaram Ele é tetraplédico de araque Mas eu sou tetraplédico Virgínio Não estou fingindo Para ganhar desconto no carro, tá? Eu juro Nem no avião Você utilizou bastante? Hã? Você utilizou bastante os bônus? Não Porque eu não tenho dinheiro Para andar de avião, né? Ah! Ah! Eu teria 20% Hã? Tem nem os 20% Nem os 20% Ah, Dilma Como eu te amo, Dilma Meu, mas está muito barato Hoje de viajar Então agradeça Sim Eu posso para a Disney Com 2.900 E para ganhar Esses 2.900 Aí que envolve O tráfico de drogas, né? Ah, credo Mas a gente vai Para um intervalo Espero que nenhum parente meu Esteja assistindo Os seus Estarão assistindo Com certeza Bom, a gente já volta Com um pouquinho mais De brisco loureiro Que a pausa para o café Está no próximo bloco E eu quero saber As influências desse cara E falar as minhas também Tá bom? Já volto Você já conhece A charmosa Companhia da Moda Lá de América Brasileira Se você conhece Tem uma novidade A Companhia da Moda Também agora Está em Araraquara Na rua Boulevard Os Oitis Vai lá Veste a mãe O pai O filho Todo mundo É lá na Companhia da Moda Beijo, Elenice Muita gente me pergunta Onde eu faço meu cabelo Eu, a Carol, a Eleonora E todo trem tricotando Nós fazemos na New Look E lá na New Look Você tem um espaço Vida saudável Lá no segundo andar No primeiro andar Você tem salão de beleza Para homens Salão de beleza Para mulheres Você tem manicure Tem pedicure É na New Look Ótica Lupo Tem tudo para os seus óculos Inclusive desde armações Lentes Impeza Manutenção Com laboratório próprio E a Ótica Lupo É a mais tradicional Ótica De todo o interior Do estado de São Paulo Centro de Informação De Condutores do Car Primeira habilitação O Centro Teórico De Araraquara No centro Você tem a primeira habilitação E você também tem reciclagem Para condutores e infratores Tudo isso muito mais No centro de Informação De Condutores Educar Velão Artigos Esotéricos No velão Você além de artigos esotéricos Você tem presentes Decorações Velas Incensos Pedras Luminárias E muito Mas muito mais Velão Artigos Esotéricos Estúdio Pisa O Estúdio Pisa Desenvolveu a coleção Estúdio Pisa Desenha Tricotando Que é baseado No universo Aqui do Tricotando Tem uma bolsa minha Uma da Eleonora Da Bruna Da Carol E mais um monte de bolsa Acesse o site Conheça a coleção Estamos de volta Com a parte mais gostosa Do Tricotando Que é a pausa para o café E para isso Eu convido a Carol Carol vem para cá Carol Abaixa um pouquinho Tenta não matar a gente Tentarei Abaixa um pouquinho Porque é o seguinte Mostra esse cabelo Da Super Cidinha Ótimo trabalho Mudei de cara Mudei de visual Só para receber hoje o Brício Cara importante Cidinha Isso é um amor Ficou lindo Cidinha já está Hoje a gente grava um monte de programa E a Cidinha já está aqui Viu Ah vou adorar A gente vai ter que mostrar isso para ela Tá bom Vou agradecer pessoalmente Bom A Carol está linda Não está gente Eu sei que está Bom O café é do 575café Eu estou tomando Uma bebida nova Aqui no café É um chocolate Ele não queima a língua Mas ele é meio amargo E você não sente ele docinho Você não sente ele salgado Você sente ele maravilhoso E o Brício Hoje está com um mini frozen O mini frozen É um frozen pequenininho Bonitinho Fofinho Para o Brício tomar Porque as pessoas estão te tratando Como um galã aqui Você sacou isso né Lógico Eu vou ter que tomar Ou é cenográfico É de verdade Espuma de barbear Cara Posso dar um gole Pode tomar Vai dar um gole Brício Na pausa para o café A gente discute Sobre muitas coisas E eu preciso discutir com você Algumas coisinhas Quais são as suas influências no humor Vixe Adam Sandler Quem diria não Quem mais O Rafinha Bastos Com certeza O Danilo Gentili Fábio Rabin O George Carlin Seinfeld Com certeza Tem uma lista São pessoas As minhas influências São pessoas Que é até Redondante falar isso Mas que fazem Um estandar mais parado Não fica fazendo Estripulia Virando estrela Que aí Chama atenção Por conta disso E aí Às vezes o texto O texto do cara Não é aquele texto Que você fala Nossa que legal Você racha De rir Mas São as pessoas Mais assim Que é mais no texto Elas prendem o pessoal Mais no texto E o Zaneves também É um comediante de Campinas Que meu Se vocês puderem ver O cara É Felomenal Felomenal Sabe quem que eu vi No stand-up Recentemente Quem que você viu No stand-up Recentemente Que loucura né O Gabi Você chegou a ver Ele ganhou o prêmio De show de humor Desse ano Não Ele faz um humor Que vai numa linha De um nonsense Assustador E ele lançou um CD Recentemente Da Que ele faz músicas Para as ex-namoradas dele Olha que coisa boa São fantásticas São maravilhosas Tem uma que ele fala Que ele vendeu o carro O dele Para levar a namorada dele Para a Disney E quando ele volta Da Disney A namorada dele Termina com ele Ele anda de ônibus Anda de metrô Para levar a poinhola Na Disney Para a filha da mãe Abandonar ele depois Aí eu falei Poderia ser eu de peruca Talvez sim Mas não era Não sei Não posso falar Sobre o assunto Eu queria conhecer esse cara Nossa conhece Eu te passo o link Do Facebook Ele regaça as meninas Não Mas ele Ele dá a entender Que algumas delas Ela mora na geladeira dele Do lado do Peru E do sorvete de pistache Eu hein Sim Ele diz assim Qual é a semelhança Entre o sorvete de pistache E a ex-namorada dele É que as duas Tamo muito tempo na geladeira Olha que Que pessoa do bem Parece ser uma pessoa Olha que pessoa do bem Uma pessoa X da Xuxa E de Aqui no Brasil Eu já vou aproveitar As minhas referências Nacionais Eu queria que você Tinha comentado sobre esses É O nonsense Grotesco Do Bento Ribeiro O nonsense Barra Humor Também Agora levemente Grosseiro Do Paulinho Serra O O O O O humor De entretenimento Viajado E maravilhoso A Tata Werneck O Adnet Mas ele está mais focado Na interpretação Então acabando sendo Tanta referência E a Dani Calabresa Se você juntar Tatá, Dani Calabresa Bento Ribeiro Uns Três charutos de crack Dá eu Nossa É mais ou menos isso E nos Estados Unidos É a Tina Fey E Polar Que são a minha série Suprema Falando nos Estados Unidos Você falou Adam Sandler E você falou outra pessoa George Carlin Certo O que você gosta neles? O texto O texto? O texto que escreve? Sim, lógico Eles pegam Coisas do cotidiano E faz aquela Aquela caricatura Joga pro pessoal O pessoal se identifica O George Carlin Ele é mais Ele é mais sarcástico Por isso que eu gosto dele Tá, né? Agora tem aquele Stand up Por exemplo Do Do Chris Rock Do Eddie Murphy Eu não gosto É muito Eles gritam muito E é Duas Motherfucker 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 É só isso É É uma fuga De vários atores Stand up Adicionar Gags E palavrões Um atrás do outro Pra Pra mim Parece como Hipnose Falar Coisas sequenciais E repetir Algumas palavras Pra recuperar A atenção das pessoas Você usa isso No seu show? Não Não Quando a piada Não dá certo Eu Ou eu falo É Foi sem graça Né, gente? Que legal Ou senão Eu passo batido Eu falo Não, essa daqui Não funcionou hoje E a mesma piada Pode funcionar Com outro Público É É muito Vareia 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 Como você sente O público? Ah É assim Eu trabalho De uma forma Que Se eu não ganhar O pessoal Nos primeiros Cinco minutos Vai ser difícil Vai ser Vai ser Aí vai ser Um desafio Mas eu tento Ganhar o pessoal Logo no começo E Vamos que vamos Não é fantástico? Falando em conquistas De um tempo pra cá Você contou pra gente Que você teve uma pausa Na sua construção De humor Porque você estava Fazendo algumas coisas Pode contar pra gente O que são Essas coisas Que você está fazendo Que você está planejando Que já está em curso Então Tem algumas coisas prontas É Eu estava focado No meu site E eu também Fui, né? Pra uma vertente De palestras motivacionais Porque no stand-up Eu faço O texto engraçado Mas Estava faltando Parecia que estava faltando Alguma coisa E Eu consigo dizer Essas coisas Numa palestra motivacional Eu não No começo Eu não queria Explorar Entre aspas A cadeira Mas Muita gente começou A falar Meu Você tem que compartilhar O que está acontecendo Contigo Eu nunca dei valor Assim Eu achei que Sempre Fosse obrigação minha Continuar Mas No stand-up Eu não conseguia Passar essa mensagem Nem Nem combinava Muito Aí eu Estou indo Para essa vertente É Você publicou Uma vez Uma foto Que Ela é Extremamente Agressiva E machuca Bastante Que é uma imagem Que foi tirada Sua Um tempo Depois do acidente Numa cama Com Meio que Dos olhos fechados Com sondas Etc E Faz um tempo Que você publicou Foi uma das fotos Mais agressivas Para mim Eu acredito Que se você Mostra Essa foto E Apresenta Todo um progresso Tenho certeza Que muita gente Vai ser motivada Porque É o que a gente Estava conversando Você tinha a possibilidade De parar quieto Como Como muitos fazem E você Continuou Na verdade É o seguinte Chega uma hora Na sua vida Para qualquer coisa Você tem dois caminhos Ou você Se acovarda Ou você Bate no peito E fala Vé Isso é o que manda Nessa bagaça E acabou E é aí que E aí que Começa A superação Na verdade Não de um obstáculo De alguma coisa Mas sim Superar A você mesmo Incrível E você Nesse seu novo Projeto de palestras motivacionais Você está sendo dirigido Sim Com certeza Tá certo Você procurou Uma informação É Quando eu decidi Quando eu decidi Ir para a palestra motivacional Eu procurei Me capacitar Eu fiz um curso Aliás Fiz três cursos Com o Roberto E a Chique Conversei Com o Augusto Cury Que me apadrinhou Então Comecei a ler Bastante Sobre superação Então Tudo que eu faço Eu não faço a esmo Assim Eu procuro Me especializar Para passar Uma coisa Verdadeira Para as pessoas Incrível Bom A gente vai Para mais um intervalinho Porque Sabe que um crédito Cheio de anunciante Dinheiro Isso aí Dinheiro Na minha E aí A gente já volta Para saber Um pouquinho mais Inclusive Sobre como Contratar Essas Mestras Não Tá bom Com certeza Então tá A gente já volta Com um pouquinho mais De bruxo Loureiro Se você é como eu E só compra Produtos De qualidade E com um preço justo 100% jeans Todas as minhas jeans São de lá 100% jeans Tem preço único E jeans De qualidade 100% jeans Porque jeans Nunca é demais Grupo de estudos Ortodônticos Ou melhor Gestos Lá nos gestos Você vai ter o tratamento De seus dentinhos Os meus dentes Você já conhece a história Sabe que eles eram Um horror Mas nos gestos Agora eles são bonitos Gestos Polo de educação Júlia Gorla Up to you Inglês E alemão E criar Língua portuguesa E redação É lá No Boulevard Dos oitis Polo de educação Júlia Gorla Bontom Fantasias Fantasia Para toda época Toda ocasião Pacotes Para casamentos Com lembrancinhas Brincadeiras Óculos E muito mais Que toda data festiva Você tem que passar Na Bontom Ó Presta atenção Você sabe quem traz Notícia à mesa Para o seu avô Para o seu pai Para você E muito que provável Para os seus filhos É o jornal O Imparcial Mais tradicional Jornal de Araraquara Assine já Acesse o site E fique por dentro Das notícias Autoescola Fonte Na Autoescola Fonte Você tem carros Modernos Com ar Direção hidráulica Professores de ambos Os sexos Aulas especiais Para pessoas Que tem medo De dirigir Tipo eu E muito mais E o preço Parcelado em até Dez vezes Autoescola Fonte E estamos de volta Para só mais um pouquinho De Briço Loureiro Nossa Deus Vocês não estão Aguentando mais Mas agora Na televisão Eles podem mudar De canal O problema É que a gente Passa em todos os horários Então eles mudam De canal Mas O canal já está Condenado E tem mais de um canal São dois Então Espero que as pessoas Não deixem de assinar A emissora Que a gente está Por causa disso Bom Briço 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 Sou eu Sou eu Sou eu Você não vai falar A mesma data Do seu próximo show Vai esconder Você está valorizando O passe Ué Tem alguém Tem que me valorizar Pelo menos eu Calma Está chegando o período eleitoral Todo mundo Vai te valorizar Será Será Você vale voto Você vota Eu voto Então agora Você vai ter valor Ah menino Tô Isso aqui está muito bom Nossa Também está Deixa eu contar O Alcindo Chefão Poderoso Supremo CEO Deste restaurante Bar Room Casa de show Achou que eu não estava gostando Mas gente É o seguinte É muito bom O problema É que eu queria segurar Até o finalzinho Sabe Sabe ficar de Aí Aí eu me engasgo Que bom né Bom Voltando Peraí Que delícia né É bom Engasgar É maravilhoso Aí todo mundo vai falar Na internet Que eu não gostei Porque eu me engasguei Com chocolate Que isso fazia graça Mas é porque ele é muito cremoso E tipo Você engasgou Para voltar um pouco É uma barra Que está meio derretida Parece como se fosse Uma barra meio derretida Então ele é meio grosso É maravilhoso É chocolate né Chocolate Chocolate Você sabe que malandro É chocolate Que mesmo mole Satisfaz a mulherada Breencio Vamos lá Palestra Suas atividades Elas vão ter datas E você pode contratar Empresas podem contratar Eu faço corporativo Instituições Prefeitura Kermesse Bar mitzvah Batizado Não falando sério Eu faço corporativo Despedida de solteiro Despedida de solteiro E aí Eu faço corporativo E acadêmico E prefeituras também Eu atendo De palestra você está fazendo Você fez isso recentemente Na USP Eu fiz na USP Na Unesp Fez no grupo Graciano Sim Na Chevrolet Você já oferece Santander Que legal Você oferece também Atividades para a Escola Livre De Artes e Humanidades Sim Você tem palestras lá Então quer conhecer um pouquinho Mais também Não é verdade Com certeza Inclusive se você quiser Fechar uma palestra Dependendo da quantidade De pessoas Vocês podem Alugar até A nossa escola livre E parte do lucro Da palestra Parte da arrecadação Da palestra É doada diretamente Para manter a nossa escola Gratuita Isso é uma iniciativa Do Brício Lembrando que a doutora Bia Sua mãe Também tem iniciativa Na Escola Livre E eu tenho mais Que agradecer A vocês Enquanto regulador Da Escola Livre Tá certo E aí Para quem quiser Contratar Vai passar na tela Vai passar na tela Os seus números Pode ser Contatos Sim Telefone Tem o site O site está aqui também O site é www.bristeloureiro.com Tem um e-book Bacana que eu terminei agora Entra lá Baixa o e-book São 25 pensamentos poderosos Para a gente melhorar Como encarar a vida Os telefones É 16 Cararaquara 3335 4179 Você espera eu botar na boca Para falar Fantástico Bom Tudo bem Quem gostou Na televisão Corre para a internet Custa a nossa página Tem a sua página Bristeloureiro Sim Tem quantas mil curtidas já? 14 14 mil curtidas 12 mil pessoas Que não batem bem Ok Quem gostou Compartilha Curte Comenta Manda opinião Para a gente Sim E aí Isso Acabando tricotando Estourou nosso tempo Então ficando por aí Ficando tricotando Porque tricotando Que a gente se entende Na verdade Até mais Sozinho Tchau Tchau